Traços no tempo Nada acontece fora do tempo Não adianta irmos além do tempo Nem atrás no tempo Porque o tempo tem o seu tempo Vivemos pelo tempo Ao alvorecer das lágrimas E desabruxar das pétalas Como o sol que senti-la no mar de rosas No culto do tempo Todos marcamos presença Em cada gesto íntegro Ao perverso que transcende o mundo vê-lo Suplicamos pelo tempo No holocausto da vida terrena Quando a natureza imperfeita fustiga As carnes das almas atormentadas Nas mãos alheias Caratelintar da vida É um eco implícito Onde nenhum ente sobrevive Sem deixar traços No tempo Onde nenhum ente sobrevive Onde nenhum ente sobrevive Onde nenhum ente sobrevive Nós vamos ver